Ó, agora a gente vai dar uma volta aqui. Qual é o teu nome? Edivan. Estou indo com a Edivan lá no Miri. Quem viu foi a tua avó, não foi? Isso. Olha, a gente vai com calma. Estou passando aqui as chaves. Estou passando aqui a pista de pouso, melhor dizendo. E as máquinas aqui, olha. Aí paradas. Aqui a sede dos Correios. Sede dos Correios. E aí a igreja é a Assembleia de Deus, que é bem ampla. Bom, o meu nome é Valdo Rocha, sou filho de Chaves. E sou conhecido como Ave Amarela. Todo mundo me conhece como Ave Amarela. Este cidadão aqui já veio algumas vezes aqui. Nós já fizemos uma gravação aqui. Já mostrei vários nomes. E só que hoje nós já temos mais. Nós já temos mais esqueleto, mais crânios. Então eu vou mostrar alguns que não tinha. Aqui é o acari. Certo? Este acari é o da região. Fui pego aqui no trapixo de Tarrafa. Certo? As costelas de baleia. Estelas de baleia. É, costelas de baleia. Por onde? Por onde? Na praia de Chaves? Bom, foi aqui no litoral, na praia de Chaves. Essa aqui é a nadadeira. Afinal, a barbatana nadadeira dela. Na praia de Chaves. Na praia de Chaves. Tudo. Ela encostou aqui. Tudo na praia de Chaves. Ela encostou aqui. Ela encostou para namorar e tal. Para te dar um alô. Sim. Onde, Leonardo? Bacuri. Ei, é bem aqui. Mas tem bacuri mesmo lá, Leonardo? Muito bacuri. Porque às vezes tem um nome. A comunidade, Macapá, por exemplo. Laranjal do Jari. Não tem laranja. Casa Aliança só vem de panela. Ah, exato. Tartarugalzinho é maior que tartarugal grande. Mas bacuri, tem bacuri? Tem muito bacuri. Qual o período da safra lá? Janeiro, até março. Até março. Três meses de. Três meses, é. Tem o festival do bacuri? Já teve, mas ultimamente está parado. Pois é. Aliás, já anunciei. Se eu não estou enganado, o nome do rapaz lá era Dinho. Mostrando aqui as suas Chaves. A Pérola do Marajó. Aqui no Pará. Trapiche Alcindo Abdão. Olha o pessoal que está andando aqui. Na praia de Chaves aqui. Bacana. Curtindo esse ventinho. Essa brisa. O pessoal aqui de Chaves. Tá bom, gente. Tá agradável. O público está satisfatório. Olha aí. Não vai perguntar. É areia mesmo? Não, é areia. Ai, bicho. E o público se fazendo presente num calorzão daquilo. Afinal, é normal. É verãozão. E aí, é, a luta marajoara teve a parte feminina e a masculina. Vamos assistir esses momentos. Só uma salva de palmas pra essas duas mulheres aí. Olha, não é todo homem que tem coragem de entrar no negócio desse aqui pra enfrentar o... Vai começar. Na balada, na balada, na balada, na balada com Renatinha DJ. E aí, tá vendendo só quem tá gostando, grita aí. Só quem tá gostando, grita, grita, grita aí. Que coisa linda. Só quem tá gostando, grita, grita, grita aí. Vamos aplaudir o menino. Vamos aplaudir o menino. E aí, tá vendendo só quem tá gostando. Todo mundo vibrando. Coloca aqui, tá o segundo ralo. Esse programa maravilhoso que você tem, que leva essas vertentes de todos os setores culturais pro conhecimento da nossa Amazônia, né? Pra todo o povo do Brasil e do mundo, né? Então pra gente é um prazer de novo estar encontrando você e falando um pouco com você. Pérola negra. Minha primeira vez aqui em Chaves, eu estou muito feliz, ontem fizemos a nossa primeira apresentação e o público adorou demais, o público interagiu super com a gente, além do espaço muito bonito, aqui a festa na praça, tudo muito bom, a organização muito legal. Aproveitando a Maré e o município de Chaves e o município de Afuá, também tem esse peculiar da Maré, essa aqui é de Afuá. É de Afuá, conhecida. Aliás, agora há pouco chegou o navio pela manhã. De Afuá. Eu acredito que trazendo umas 300, 400 pessoas, o navio, o rei Salomão, e ali mais ou menos, segundo aqui o meu amigo Bola, umas 150, 200 pessoas. Bola. Quer dizer, é o Bola, rapaz, o Bola, o Bola. Grande Bola. Grande Bola. Isso joga Bola? Não rola nada. Aquele é outra. Não rola nada. Olha aqui, gente, o Bola. A gente traz o Bola. Hein, Bola. Conta essa história de Bola, por que o apelido Bola, cara? Eu acho que é porque a barriga está meio grandinha, né? Ah, é o formato. É, é, é. Marra. Tá contigo, batom? Tá contigo, meu irmão? Ah, não lembro que o pai dele está rascando aí, mano. Do vaqueiro e do pescador é um momento de confraternização, de reencontro com os amigos, com as famílias. É um momento que as famílias se voltam para o nosso município, a nossa pequena cidade, que de 5 mil e poucos habitantes se transforma em 5, 10 mil habitantes na cidade. Não, não lembro que o pai dele está rascando em 5, 10 mil habitantes na cidade. Não, não lembro que o pai dele está rascando em 5, 10 mil habitantes na cidade. Obrigado.